Pessoal, e a camisa mais doida do Bayer de Munique é essa daqui, vermelhona, vem ver comigo tudo nesse vídeo, no visual aqui do Prison Break. E aí pessoal, encontrei a camisa do Bayer, é a segunda mais bonita, porque é aquela toda preta, em tons de preto, eu acho mais bonita que essa, só que essa vermelhona, cara, é linda demais, cara, modelo 2024. Para vocês, já no novo layout, ela é a versão de torcedor, gostei demais, né, do estilo dela, da construção dela também, ela é cópia aí de outras camisas da Adidas também, mas gostei muito dos detalhes dela, dessa disposição aí do vermelho e do preto, que as camisas do Flamengo seguem aqui também, até da Adidas, né, mas achei ela bem legal, cara. Ela eu encontrei na loja da Nike mesmo, que estava lá no Rio de Janeiro, achei a construção dela bem bonita, as listras pretas, acho que na parte da manga aí, poderia ser mais legal, né, a gente já viu que tem umas mangas melhores, gostei muito desse tecido aí da lateral, tá, ele parece ser mais respirável, né, ele tem esses losangos aí, então acho que fica mais fácil para poder transpirar, né. Vocês estão vendo aí a etiqueta dela do tamanho M, pessoal, e é a primeira vez que eu vejo uma camisa produzida no Camboja, cara, essa daí é feita no Camboja, nunca tinha pego, pelo menos que eu saiba, né, todas as vezes eu vejo ali a etiqueta e nunca percebi. Essa parte aí do tecido, né, da parte impressa do tecido, achei bem legal, né, tem uns quadradinhos aí, que eles ficam mais escuros, aí vão para o mais claro, depois voltam para o mais escuro, achei legal. Só acho que poderia ser 3D, né, é, cara, as camisas hoje são todas 3D, inclusive as versões de torcedor, e essa daí é só, na verdade, um impresso. Esse silk aí da frente é um silk liso, não é daqueles emborrachados, então isso é mais simples também, né, os bordados dela estão muito bons, né, vocês viram aí que a gola é V também, eu gosto muito de gola V, ela é simples, cara, mas eu gosto demais, cara, é realmente muito boa. E como vocês sabem, eu posso vestir M ou G, né, eu fico variando, a M fica um pouquinho mais justa, a G fica um pouquinho mais folgada ali, às vezes, dependendo da situação, eu prefiro usar uma M, às vezes eu prefiro usar uma G, eu posso, né, modificar. A pessoa pergunta muito nos comentários, mas eu tenho 1,87m, peso ali por volta de 83kg, né, então aí você vê para você qual o tamanho que você prefere. E aí no link aí, ó, eu vou deixar link na descrição aí para vocês, para ajudar na pesquisa que eu sei que vocês estão fazendo, galera, vem ver, agora é o vestido da camisa. E galera, essa camisa aqui, eu já trouxe camisa do bairro de Munique aqui para vocês, se eu não me engano, é uma preta, né, sensacional, que ela tem tons de preto diferente, só que essa vermelha aqui, eu gostei demais, cara, preto com vermelho, parece um troco das do Flamengo, né, que eu trago aqui no canal para vocês. Olha aí a parte de trás, né, o que vocês acharam? Eu estou num visual diferente aqui, porque eu estou no Rio de Janeiro, ainda continuo aqui, né, a loja da Alidas, o mesmo shopping que eu estou, encontrei umas camisas muito diferentes aqui, sensacional, que eu muitas vezes não encontro na minha cidade. Então, assim, gostei demais, ali, está do Real Madrid, que saiu antes desse vídeo, porque eu gostei demais, beijam o vídeo, por favor, deixem um like lá também, mas me fala dessa daqui, eu acho que dos times da Alemanha, essa daqui seria a que eu teria, não sei se eu teria aquela preta que eu já mostrei mais para trás, ou essa vermelha aqui, gostei demais, tá, pessoal, encaixa muito bem, só que aquela ali, ó, para superar, eu acho que ainda tem que fazer muito vídeo ainda. Deixa o like, se inscreve, pessoal, até a próxima aí, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri